Final do dia 2 do European Masters of Poker, eu estou na companhia de Nuno Capuch, que está a liderar os 5 portugueses ainda em prova entre os 13 finalistas. Como é que foi este dia? Foi bom, em média foi bom, porque comecei bem, acho eu, depois desci bastante, camisa era muito difícil, eram só portugueses, por acaso, por coincidência, mas era o Iman, o Lord Dogs e mais uns quantos, devem estar esquecendo alguns, e um bocado difícil, desci bastante, e a seguir ao jantar só tinha 10 big blinds, mas depois consegui durar, mais rei contra o Aletsch, e depois, sei lá, fui subindo devagarinho e até aos 600 mil que tenho agora. Esta última mesa valeu a pena? Sim, a última mesa foi bastante boa, ranhei bem, também acho que cheguei bem, e, sei lá, basicamente correu tudo bem. Olha, só mais uma pergunta, ao contrário do que é habitual, depois de reventar a bubble, os jogadores não começaram todos a cair, mas foi uma boa altura para pressionar? Foi, acho que sim, tipo, eu na bubble não tinha uma stack muito boa, tinha para aí 18 bebês, também tive que estar ali um bocado de calming, mas agora a seguir, as stacks estavam muito equilibradas, era tipo, sei lá, 20 bebês era a média, então ainda dava para rezar, tipo, algumas mãos, porque eles foldavam bem, e só iam aline mesmo, se tivessem qualquer coisa, porque a mesa era passiva, portanto foi... Amanhã vamos dar cabo deles? Acho que sim, amanhã o caneco. Muito bem, boa sorte, amanhã, já sabem, regressamos a partir das 15h30, com toda a sessão do European Masters of Poker. Amém!